E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, adoro ter convidados aqui no programa, porque convidados me deixam felizes, ainda fazem coisas tão inesperadas, que a gente começa assim rindo, mas o convidado é Betinho, então não é uma pessoa inesperada aqui no Brasil, é mas não, é mas não, já foi um dia, já foi um dia, mas o Betinho tem missões aqui a cumprir hoje, a primeira missão é o que? É a entrega do comentário premiado e do meu presente, é meu presente, eu vou decidir se eu sorteio depois ou não, mas o primeiro, isso aqui foi tu que fizesse, velho, foi essa mão aqui, caramba, vou mostrar, vou mostrar já já, a do comentário premiado vocês já sabem, que é a camisa, né, que quem ganhou foi Bruno, Bruno, Bruno Felipe, mas logo o Bruno ganhou, vai vendo o bicho, vai vendo o Bruno ganhou, parece até armação, mas não é, parece armação, mas não é, o Bruno participou com todo, olha aqui, nossa, aqui, eita, peraí, agora o povo tá dobrado em volta, vai ser o cúmulo do absurdo, vou tentar fazer assim, Ah, Bruno entende, Bruno é de casa, e depois a gente mostra a foto com ele já com o trabalho, e aí, como é que tá o Limex? Ele ainda vai, ele ainda vai ganhar o cartãozinho aqui do, e é o marcador de páginas, é o marcador de páginas, cartão de fidelidade, cartão de desconto, é de desconto? Depende, e como é que o pessoal em casa faz pra comprar a sua original Limex? Muito fácil, daqui a um tempo vai valer muito, vai valer, vai comprar um apartamento com a venda dessa camiseta aí, com uma só? É só com uma, com uma só, é feita à mão, né? É, é única, e exclusiva, sim, mas como é que o povo faz pra comprar? Diz aí, é fácil, você entra lá no meu perfil, no Instagram, Beto Underline Limex, são dois underlines, é underline, underline? É, é porque eu sou, por que tu tem exagero assim? É porque só tinha um underline disponível, ah, tá, eu tive que botar dois, Ah, então já tem um Beto Underline Limex, aí tu botou Beto Underline, underline, que é pra poder ter um diferencial. E o Limex, no final, né, que eu fiz. Minha nossa senhora. Aí você entra lá, Beto Underline, underline, Limex, no Instagram. Certo. E pode falar lá no direct e tudo mais. E também tem o... O Facebook. O Facebook nem tanto, que hoje em dia eu tô... Tá meio alinhando a Facebook. O Facebook tá um pouco improdutivo, vamos dizer assim. É, é, tá parado, stand-by, como diz o pessoal, stand-by. Hoje em dia é mais Instagram e WhatsApp, que são os canais de comunicação. E dentro do Instagram você vai achar o meu número de WhatsApp, vai estar tudo lá. Quer dizer que eu passo aqui? Pode passar? Ah, vontade. 081... Depois que vai receber trote é você, mas tudo bem. Eu não sei. 081, que é Pernambuco, 99, 93, 48, 56, 38. Vamos ver se com essas broncas que estão acontecendo aqui a gente consegue colocar uma legenda, né? É. Com esse número aí pra vocês. E também eu faço desenhos assim. Sim, eu queria... Eu vou mostrar, calma. Aqui ainda tem atrás. É porque foi um bônus que eu fiz. Um bônus, é um bônus. Eu gostei mais da parte 3 do que da frente, velho. Do bônus do que da frente, velho. Foi. Depois que eu terminei, eu puro, velho. Eu gostei mais da contracapa do que da capa. Acontece isso. Acontece, acontece. É espontâneo, né? É. Às vezes a gente vai fazer uma coisa e daqui a pouco aquilo que a gente não fez como carro-chefe nos surpreende ainda mais. Engraçado, né? Sim, mas eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. É uma capa branca que eu trouxe da CCXP pro Beto. Aí ele me devolveu... Que tem uma condição, né? Eu trouxe 3, só que uma tem que ser minha. Aí aqui tem a capa e tem o bônus, que é a contracapa, velho. Que olha, que massa, velho. Eu sou fã do Coringa. Eu sou fã do Coringa e eu gostei. Gostei demais. Puxa, velho. Ah, cara, depois eu vou ler. Depois eu vou ler, não. Depois eu vou ver. A história eu já conheço. Eu li, né? Antes de trazer... E é continuação, né? Você perdeu muita coisa do que tava rolando antes. Ah, tá. Já ficou perdido, não, nessa história daí? Ele já jogou na minha cara, que eu não... Eu fiquei perdido mesmo. Eu trouxe o que? Mas o Superman, Batman e Mulher Maravilha, não foi? Liga da Justiça. Foi Liga da Justiça. Foi Liga. Foi Liga, Batman, esse daqui. Esqueci agora. É, deu um tilde na cabeça, mas a gente... Esse aqui valeu aí por trazer. Ah, tá. Não precisa de agradecer, não. Tá agradecendo ao vivo, né? É, tá agradecendo. Tá ao vivo, não, mas tá agradecendo no ar. Agora só que a gente não pode sair daqui sem pelo menos fazer uma brincadeirinha, né? Sem trapacear, né? Que agora o... Sem trapacear, né? Não, sem trapacear dessa vez, eu prometo. Agora a gente tá nessa onda, né? Toda vez que tu vai convidado, tem que botar em uma atividade que é pra um negócio ficar meio diferente. É. Afinal de contas, uma pessoa, uma vez, tá assim, não, mas a pessoa quer ver isso. Quer ver alguma coisa diferente. Diferente, é brincadeira, assim, né? Conhecer melhor a pessoa, saber dos conhecimentos dela. Então vamos fazer isso. Então vamos lá. O nome da brincadeira que eu vi aí muitos youtubers fazerem é uma palavra. Você tem que resumir aquilo que eu disser em uma palavra. E você pode até fazer... Vamos fazer assim. Eu vou dizer alguma coisa, você diz uma palavra, eu digo outra, e você diz outra pra eu dizer uma palavra sobre aquilo. Eu vou explicar melhor como é. É uma adjetiva? Não, uma palavra. Pode ser qualquer palavra, não pode ser mais de uma. Tipo assim, é... Tony Stark em uma palavra. Entendeu? Entendi. Agora só que o pessoal daí da internet não fez ainda com temas nerds. E a gente vai tentar fazer com temas nerds, né? Pra ver onde vai dar. Se o nosso cérebro chega. Porque a pessoa aqui está um pouco irritada com certos problemas técnicos, né? Simplesmente perdemos tudo. E eu fico olhando pra cá, pra este lado de cá. E eu fico mais revoltado do que tudo. Mas tudo bem, né? Cria-se uma bolha de esperança que isso ainda tem agir. Mas tem solução. É qual? Voltar tudo de novo. É reprogramar. Ano novo, vida nova, computador novo, né? Pelo amor de Deus. E oportunidades novas também. Mas vamos continuar. Vamos lá. É, vou começar. Pronto, Tony Stark. Excêntrico. É assim? É, gostei, gostei. Eu falo pra tu agora? Aquaman. Filme. Impressionante. Show. Deixa eu ver, sou eu agora. Deixa eu ver. Titãs de Sea Universe. Ainda não vi. Foi duas, gente. Ainda não vi. Foi três. Três. Nem contar, eu estou sabendo mais. Estou. É. Veio de vingança. Especial. Ele viu a máscara ali. Especial. Deixa eu ver agora. Transformers. Anos 80. Anos 80. Ele não está sabendo jogar. Ele não está sabendo jogar. Deixa eu ver. É. Marvel. Era para eu falar agora não? É tu? Ah, foi. Eu disse Transformers. Vai. A mania de apresentador. Eu falo, falo. Marvel. Especial. Especial. Gostei. Vai. Agora você tem direito a duas. Mônica. Sonho. Agora sonhou, né? Não, pode fazer duas. Ah, duas. Órbita Geek. Tem que ser só uma palavra. Só uma? Não, eu estou perguntando. Só posso dizer uma palavra. Vida, pronto. É minha vida. Mas eu vou dizer vida, que é para poder resumir. Deixa eu ver agora. Uma vontade sua. Pode ser uma frase? Não, tem que ser uma palavra só. Uma vontade. Quero ver como é que vai dizer isso. É que está dividido. Está dividido. Marvel sim. Marvel. Eu juntei tudo. Ele criou. Marvel sim. Tu criou uma palavra. É que não podia ser as duas. Vai, tua vez. É. Marvel sim. Era Marvel DC. Deixa eu ver. E o pior. Marvel foi completo. E DC só foi o sim. Ele soube bem chipar o negócio ali. Eu também sou péssimo nessa coisa de chipar. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Eita, não. Eu ia dizer o melhor. Mito. Mito. Esse é o filme que está aí. Esse é o filme que vai levar para a outra direção, viu? Não. Então, espera aí. Perfeito. Perfeito. Sou eu agora? Deixa eu ver. A última. Para fechar com tudo. Superpoder. Mundo paralelo. Mundo paralelo. Mundo paralelo. Sou doido. Mundo paralelo. É uma palavra só. Olha, ele não perde. Não perde. Essa brincadeira que não dá certo. Essa brincadeira. Vai a última. Power Rangers. Eu sei que tu gosta. Power Rangers. Emagrecer. Sabe por quê, né? Eu tenho vontade de vestir a roupa dos Power Rangers, mas eu não tenho como. Olha, acho que pegou lá aquele negócio. Chegou alguém falando comigo aqui, né? Está chegando uma história aqui do DC Comics. Pedindo para ele nunca procurar, porque eu estou amado. Bicho, como é que tu chipa um negócio? Marvel, sim. Marvel, sim. Eu amo a Marvel. Se fosse Marcy. É porque eu amo a Marvel, mas de si é vida, pô. De si não tem os panteões, né? É, velho. Não, quer uma coisa que eu até já me perguntei. Quem será que tem os personagens mais conhecidos? A de si ou a Marvel? É igual, acho que é igual. Tu acha que é igual? Pelo menos os principais, assim, né? Porque a trindade da DC é mundialmente conhecida. Muito antes da Marvel e fazer sucesso e tudo mais. Os Vingadores nasceram em 2012. Eu posso assim dizer, né? Com o lançamento do filme. É. Os Vingadores não eram ninguém antes de 2012. Assim como o Guardiões da Galáxia, que eu nem conhecia. Eu cheguei a ler um tempo antes, muito antes do filme. Eu cheguei a ler os quadrinhos dela lá. Mas eu só me lembrava do Guardiões da Galáxia depois do filme. Só vim descobrir a existência. Até o próprio Homem de Ferro, quando lançou em 2007. Era fraco. Eu pensei, poxa, vai lançar um filme do Homem de Ferro, bicho? Com tanto personagem na Marvel. Mas aí veio o filme e destruiu tudo. Que é mais por questão de mídia, né? De grana. Bicho, 2019 nos cinemas. Qual o filme que tu mais tá esperando? X-Men Fênix Negra. X-Men Fênix Negra. Que eu assisti 15 minutos no mesmo lugar que Sophie Turner. E aquela outra mulher que eu esqueci o nome dela. Jessica Sheffield. É que eu nunca sei dizer, né? Que eu não tenho esquecido. Ela vai ser a vilã. Quem é a vilã que ela tá fazendo? Que até agora... Até agora ninguém sabe. Ninguém sabe? Pode... Eu e a Almi tá... A gente comentou um pouco sobre isso. A gente tá pensando que seja Rapina. Rapina. Que é uma personagem lá do X-Men do Império Chiá. Mas a gente não sabe. Ela disse que o personagem... Lá ela citou o personagem como sendo muito cruel e muito psicológica. Rapina é isso aí. Não tão como esperado. Agora o filme, pelo que eu vi, tá muito bom, cara. Eu esperei uma porcaria do filme. Uma porcaria. Porque pelo trailer que passou, não tem uma coisa, né? Não tem um... O trailer é xoxinho demais, né? É, muito bom. É. Magneto ali de novo. Aquele Mimimi Day. Tudo. Aquela merroca ruim. Aí quando chega no... Na... Pelo menos na primeira cena, né? Que dizem que aquilo é o início do filme. E também pareceu. A nave tá saindo. Eles vão lá. Faz aquele resgate. Eu já fiz a descrição da cena. Eles vão salvar o ônibus. É, o ônibus espacial sai da Terra. Começa a ser destruído e engolido por uma energia. Uma poeira cósmica, um negócio assim. Não, mas quando o ônibus vem... Ele começa a destruir quando ele entra na órbita, não? Não, não. Ele tá sendo destruído lá. Acho que pela força da... Da... Da energia lá. Não, ainda não é a Fênix. A da entrada na Fênix. Aí eles... O presidente liga pra Xavier e faz assim. Xavier, a gente tá precisando de vocês. É... No espaço. E precisa de resgatar os astronautas. O ônibus. Aí eles vão. Aí Ciclope atira pro ônibus parar de girar. O... O... Tempestade fica segurando com o negócio lá. É... Jim faz uma bolha entre... Em noturno... E... Mercúrio. Pra que eles possam entrar lá e catar o pessoal. Quando termina de catar, que chega no ônibus espacial. Aí diz assim. Faltou um que tava na sala de máquina. Aí ele... Aí Jim faz... Não vai dar pra segurar muito. Vou ter que ir pra lá, pra dentro. Aí eles vão lá pra dentro com ela. Aí tenta lá fazer aquela parada toda. E... Os três. Noturno. Jim e... E... Mercúrio. Consegue... Consegue pegar o cara. A poeira cósmica já chegou. Explodiu tudo. Os três. O astronauta. Né... É... Noturno. E Mercúrio. Teletransporta de volta pro ônibus espacial. E deixa a Jim. Aí a poeira cósmica. Sei lá. Aquela energia. Fica toda em Jim. Jim fica desacordada lá. Aí traz de volta. Ciclope chora, 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 chora. E ela acorda. Chegou de novo. Você ia ler a de cima andando calar a boca. Né? Porque a gente tá fazendo propaganda da Marvel e não dá de cima. Mas a de cima até agora tem o quê? Shazam pra esse ano. Ah não. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas... Então... Então... Presta atenção aqui. Aí eles voltam. Aí tem aquela festa, tudo ninho. Festa? É. Quando eles descem aqui e salvaram os astronautas. Aí é? É. Todo mundo lá esperando no aeroporto o ex-jato descer. Aí tem até a menininha com a bonequinha da mística. A mística fica toda feliz. Aí vai lá e tem uma briga com o Xavier com relações feministas ali. Aquela coisa. Ah, porque você achou que mulher não poderia? Mulher não tinha o poder pra fazer isso? Aquela coisa toda. E termina a cena. Quinze minutos. O diretor ainda pediu desculpas pelo fato de estar inacabado. Aquela coisa toda e tal. Não sei o quê. Mas foi isso. E o diretor é bom, viu? Simon Kinberg é um bom... É massa, cara. É massa. Eu gostei do clima do filme. Ele conhece muito do mundo do X-Men, Simon Kinberg. Ainda bem, né? Porque tava vindo numa maré... Porque Brian Singer não gosta, tipo... Ele sabe muito, fazer muito, filmar, ele sabe cria clímax muito bem. Mas conhecer a história dos mutantes como o Kinberg, ele não conhece. Que é o que precisa, né? Que é o que precisa. Você fazer um negócio que você conheça. E finga um bom diretor. Tipo Aquaman, pô. Aquaman. Eu achei tão na essência do negócio ali que não precisou de mais nada. Já assistiu? Eu volto aqui há oito dias. Já ia dar spoiler. Já ia dar spoiler. Já ia dar spoiler. Dia 15. Vai ainda dia 15. É porque tem que ganhar agenda, né? Eu assisti... Já assisti Aquaman. Já assisti Dragon Ball Broly. Já assisti Bobo B. Bora viver com a gente, pô. Vai eu e Bruno. Vai com o Bruno. Bruno que é o ganhador da camisa, tá? E outra. Não foi... Não foi armado. Porque foi feito numa live o sorteio. E quem presenciou como auditora foi Débora. Se eu tivesse mentido, a primeira coisa que ela fazia era... Tá mentindo. É mentira. Ela dizia. Né? E você vinha. Eu vinha. Ai, ai, Betinho. Mas é isso. E aí, quais são os projetos pra 2019 do Limex? Cara, eu tô com os projetos aí de fazer... Um HQ? Por enquanto ainda não. Lançar uma série e um filme. Filme dela. E uma animação. Eu não sou o nome da selvagem ainda. Ah! Um abraço aí pro Adriano Silva. Linda, velho. Parabéns, velho. Que HQ bonita, bicho. Não é. Do caramba mesmo aquilo ali. Eu tô emocionado, tô emocionado. E o cara... O cara recebeu o elogio de Sidney Guzman. Como? Recebeu o elogio... Tá recebendo o elogio de todo mundo que comprou. A galera tá postando... Tá ficando metido. Mentira, tá ficando metido não. O cara sempre tá em contato aí. Gente boa demais. Saiu até uma estatueta que eu vi lá na... Foi! Mandou fazer. Ele queria levar lá pra CCXP, mas não deixaram. Como é? Pode entrar não? Ah, não. Não deixaram não. Sim, tem outros projetos. A gente foi falando de outra coisa. Chegou em Lâmina Selvagem e ficou. Esse ano eu tô com os projetos aí fora, né? Com pintar as camisas à mão. Daí eu vou fazer... Já comecei a fazer, né? É... Fanarts. Olha! Para a venda, assim, né? Olha! Com missions, como essa capa daqui. Olha! Se você quiser um desenho assim exclusivo, você manda aí um pedido e a gente conversa direitinho como é que fica, como é que faz. De qualquer herói, pode botar até sua cara ali naquele herói que ele faz isso. Heroínas, heróis. Heroínas também, desculpa. É porque depois desse negócio aí... É, tem herói no plural, né? Heróis! Não é? E de todo jeito que você quiser. Até de outros sexuais agora eu vou entrar. Né? Por que será? Por que será? Por que será? Eu tenho até um outro perfil que eu não posso publicar agora. Depois eu vim aqui e ligo pra vocês. Que é uma coisa mais adulta. É o seu autônimo, né? É uma coisa mais adulta. É... É outra pegada. É... Não é para criança, né? É um... É... Depois eu passo lá no Instagram pra vocês o outro perfil que eu tô criando pra fazer esse desenho assim mais ousado, né? Né? Que a galera gosta também. Pois é, meu. Pois é. Tem muito público no país que eu nem imaginava quanto. Muito, muito, muito. Né? Principalmente pra... Um dia vocês entenderão. Um dia vocês entenderão. A galera do YouTube sabe o que é isso, pô. Sabe? Mas ninguém... Mas é bom deixar o... O suspenso. O suspenso pro pessoal ir procurar pra saber o que é, né? Pois é. Um dia vocês vão saber o que é isso. É... 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 Poxa. É relaxante. Aquilo não é nada de sacanagem. Não tem não. Tem tudo ali. Psiquiatria pura mesmo. Relaxamento. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Aí tu vai ficando por aqui. Vou tentar resolver as broncas. E eu volto a qualquer momento. Se o computador ajudar. Tchau. Tchau, galera. Até a próxima.